Dessa nossa equipe, que trabalha unida, que um ajuda o outro, que um colabora com o outro. Não é à toa que nós temos uma revolução na educação com o trabalho da Maricléia. Não é à toa que nós temos um posto 24 horas da saúde, graças ao trabalho da vereadora e atual secretária da saúde. Coisa que Palmitau nunca teve. Bem, quero cumprimentar a nossa coordenadora aqui da escola municipal, a professora Mari, que tem sido uma incansável trabalhadora em benefício desta escola. Quero cumprimentar você, Lourival, apesar de você não ter me cumprimentado, até por uma questão que eu tenho, eu reconheço as coisas que as pessoas fazem. E eu sei que você tem o teu valor e o teu trabalho, o teu empenho e a tua luta, e eu reconheço publicamente isso. Pena que você não queira reconhecer aquilo que nós fazemos, que é um ato concreto aqui atrás de nós. E eu me recordo muito bem que a primeira vez que teve urna aqui na Bela Manhã, e eu não esqueci disso nunca e não vou esquecer. Porque se tem alguém aqui que tem alguma dificuldade comigo, não transfira essa dificuldade para a comunidade. Porque com a comunidade eu vou atender a todos, indistintamente, porque eu tenho um compromisso, e vocês sabem disso, de fazer desse assentamento um modelo de assentamento. E desde que aqui comecei, nós temos trabalhado por isso, foi na gestão passada, a escola, o núcleo educacional da escola do ensino fundamental, foram os ônibus que aqui nós deixamos para fazer o transporte, foram as pontes que nós fizemos ligando ao assentamento do Chapadão. Enfim, muitas realizações que infelizmente pararam na administração anterior, e assim mesmo, querem denegrir aquilo que nós fazemos. Mas esse é o ato de quem não sabe fazer. É desfazer aquilo que se faz. Nós não desfazemos de ninguém. Pelo contrário, nós reconhecemos o trabalho. E eu quero reconhecer aqui publicamente, Sr. Ayrton, quando eu te chamei no gabinete e disse para você, Sr. Ayrton, eu preciso de um trabalho especial teu. Eu quero entregar a escola da bela manhã até fevereiro. E vou contar com você, disse o Cléio, pode contar comigo, chamei os funcionários. Eles fizeram a mesma coisa. Porque viam a importância desta obra. Viam que o seu trabalho ia trazer, ia realizar o sonho desta comunidade da bela manhã. E por isso não se pesaram. Obrigado, Sr. Ayrton. Deus há de recompensar e muito essa tua dedicação, a dedicação desses nossos funcionários. Que diga-se de passagem, são funcionários dedicados, 90% dos nossos funcionários são dedicados. Existem alguns que por questões políticas não querem trabalhar e querem criar dificuldades na administração. Mas eu não me preocupo com isso. Eu tenho que prestigiar, que valorizar, que trabalhar com aqueles que querem realmente trabalhar. E a minha equipe quer isso. Obrigado. Obrigado.